Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer uma análise do resultado da Soja 3, tá? Boa safra sementes. A operação, primariamente, eu trabalho ali com produção de sementes, né? Também beneficiamento. É primariamente soja, grande parte da operação, tá? Grande, grande, absoluta, a maioria da operação é com soja. Feijão, com o mercado total ali muito pequeno, tem um percentual, mas não muito espaço para expandir. Já o milho, visto como forte opção de expansão no médio e longo prazo, tá? Não nesse momento, por quê? Porque a operação ainda vê ali muitas, muitas possibilidades de expansão no quesito soja, que é justamente o que eles veem nesse momento como o mais interessante. De qualquer forma, é importante o vídeo do IPO, tá? Aqui embaixo, onde eu explico alguns conceitos ali da operação, tá? Que não vão ser explorados aqui, nem em todo vídeo que eu fizer. São conceitos ali importantes com relação a beneficiamento de semente, germinação e por aí vai, tá? Então, acho que é relevante para quem não conhece. Não se assustem com a mudança do ticker. Se não me engano, o ticker antigamente era GBSA 3 e aí foi alterado no processo para a soja 3, que é o ticker agora daqui para frente. Então, o resultado, muito positivo na minha visão. Mais interessante no trimestre é ter justamente o maior entendimento do ciclo operacional da operação, tá? E da evolução das operações, tá? Vale lembrar a evolução das operações, o que eu quero dizer é o crescimento ali orgânico da operação, tá? Aumento de planta, criação de nova planta ali na Bahia, tá? Vale lembrar que ainda não temos ali nesse resultado o efeito do caixa do IPO. Então, o CAPEX ainda está muito, o Capital Expanditure, gasto com investimentos, ainda está muito casado com o mesmo período do ano passado, tá? Justamente porque o IPO foi feito em abril, aqui é o resultado que vai até março, então, obviamente, não constava ali os aproximados 400 milhões que eles captaram através do IPO, tá? O posicionamento geográfico das plantas na tela, tá? A discriminação do aumento da capacidade de armazenagem ali em 2021, tá? Que é justamente parte daquele crescimento que a gente está falando do processo orgânico de investimento. Na sequência, mais detalhes ali da parte orgânica do plano de expansão, tá? Tanto a expansão nas plantas já existentes e da companhia, plantas próprias ali, quanto o plano de expansão, incluindo ali a nova planta de Jaborandi na Bahia, tá? Durante a teleconferência se falou em M&A, em Merger and Acquisition, em fusão e aquisição, tá? Eles estão aí sendo auxiliados pela XP. Os planos ainda são muito incipientes, ainda muito em conversa, tá? Mas vem a possibilidade que tem planos para consolidar o setor. Isso, conforme comentado, inclusive, no vídeo do IPO, já era algo esperado pela gente, tá? O Brasil tem liderança no setor, como a gente pode ver na tela aí, né? De área plantada de soja, tá? O potencial claro de crescimento contínuo, como a gente pode ver pela evolução, tanto na produção de soja como produção de sementes, tá? O setor de semente ainda muito pulverizado, como a gente pode visualizar ali, pelo market share, tá? Que deixa isso muito claro. O mercado americano demonstra justamente a viabilidade de consolidação nesse setor, tá? Então, acaba sendo uma proof of concept, acaba sendo uma prova de conceito da possibilidade de, através de compra de outras operações ou crescimento, de se tornar um grande player aqui, transformar o setor ali de sementes, de produção de sementes, num setor menos pulverizado, justamente angariando uma posição de mais relevância, como no caso do americano ali, onde grande parte da produção de sementes está na mão de três principais produtores. O custo da semente em relação ao custo da produção de soja é outro fator positivo, denota um ganho consistente para o latino de maior relevância da soja. Então, foi inclusive comentado na teleconferência, dado que o restante dos custos ali são fertilizantes e defensivos, agrícolas, a possibilidade de, eventualmente, uma parceria, incluindo aí a Vitia, que foi um parceiro, um ativo que a gente tinha interesse de ter no portfólio e acabou não fazendo IPO, então seria algo muito interessante se tivesse algum tipo de parceria. Nada dá para a gente explorar, só para deixar aí claro que houve essa conversa. No que tange o ciclo de produção, é muito importante a compreensão do mesmo, permite a avaliação correta da evolução da operação. A melhor forma de avaliar aqui é com ciclo fechado, então com uma operação que conte com todos os trimestres presentes no ano. Isso porque o ciclo deles aqui é oposto ao do plantio. O do plantio também seria avaliado como o ciclo completo, mas de qualquer forma aqui é interessante saber que é o composto. Eu aconselho fortemente a leitura desse quadro que está na tela, paulatinamente, ponto a ponto, para quem tiver interesse na operação. A contratação das vendas mais fortes acontece no primeiro semestre, no primeiro e segundo trimestre, que concentra justamente o custo mais agressivo e demanda de capital de giro, implicando, inclusive, em maior necessidade de financiamento de curto prazo, até 130 dias, justamente para financiar essa parte da operação onde eu não recebo caixa e justamente tem um dispêndio de caixa, uma alocação de capital de giro muito agressiva. E aí no segundo trimestre, como a gente inclusive pode ver demonstrado no faturamento, a gente teve um maior faturamento, justamente o recebimento das contas que foram feitas, das vendas que foram contratadas. Como eu disse, a gente vê isso demonstrado claramente no a faturar, ou seja, contratado versus o faturado aí na tela, do faturamento dos últimos trimestres. E o reflexo mais claro ainda, quando a gente olha as contas da operação, a gente vê uma maior concentração de contratação nas vendas no primeiro semestre, dá como a gente pode ver ali embaixo, e a maior concentração da receita líquida, EBITDA e lucro líquido no segundo semestre, claramente dividido aí, justamente onde eu começo a faturar mais agressivamente o que eu tenho ali a receber dos clientes que tiveram contratação. Tá isso explicado? A gente tem um due diligence bem tranquilo, a operação vem performando muito positivamente, a gente vai avaliar pelo last 12 months, pelos últimos 12 meses, com o comparativo dos últimos 12 meses, fim do trimestre anterior também, justamente para ter os últimos 12 meses finalizados no primeiro trimestre de 2021 versus os últimos 12 meses finalizados no primeiro trimestre de 2020 e versus os últimos 12 meses finalizados no quarto trimestre de 2020, nesse caso aqui. Eu vou chamar esse segundo caso, onde eu pego os últimos 12 meses finalizados nesse trimestre versus os últimos 12 meses finalizados no trimestre anterior, de LTM quarter-on-quarter, porque é os últimos 12 meses versus os últimos 12 meses terminados no trimestre anterior, que seria o quarter-on-quarter, eu acho que gera uma comparabilidade mais recente que ajuda no balizamento e avaliação desse resultado, então a gente pega não só versus o período mais antigo ali, mas pega também versus o LTM do período anterior. Então, receita operacional líquida versus os últimos 12 meses, bem positiva, com crescimento de 50,3%, quando eu faço versus o LTM quarter-on-quarter, um aumento de 2,08%, então é um aumento muito mais restrito ali, não porque o resultado não foi diferente, como a gente pode ver, teve um crescimento muito agressivo na receita líquida trimestre a trimestre, porém o trimestre tem muito pouca representatividade quando eu penso no ano como um todo, certo? porque ainda não estou faturando fortemente nesse trimestre por causa da sazonalidade. O EBITDA com crescimento de 66,6% quando eu falo LTM e uma queda de 7,7% quando eu falo LTM quarter-on-quarter, que seria versus os últimos 12 meses finalizados no quarto trimestre de 2020. A margem de 16,2% é positiva versus 14,6% no LTM nos últimos 12 meses e versus 17,86% no LTM quarter-on-quarter, então uma queda versus os últimos 12 meses terminados no quarto trimestre de 2020. Nada que preocupe o lucro líquido com crescimento agressivo de 94,5% versus os últimos 12 meses e uma queda de 6,62% versus o LTM quarter-on-quarter novamente. Exatamente, é um período de baixo faturamento, então mesmo com uma queda mais agressiva num resultado de primeiro ou segundo trimestre, não causa aquele efeito todo nas contas, como um todo, porque a gente deve justamente ver faturando no segundo semestre como informado. A evolução da operação eu vejo como positiva, pontualmente negativa pelo ajuste de valor justo de contratos de comódita, que acaba afetando agressivamente o custo dos produtos vendidos, como a gente vê na tela, fica bem visível pela conta, a diferença agressiva pelo número mesmo com o crescimento mais agressivo da receita líquida nesse período, que novamente não é tão representativa por ano como um todo, a abertura mostra o aumento agressivo do custo de produto vendido, o básico ali, um crescimento de 3,5 vezes, desculpa, 3,5 vezes maior do que no período anterior, mas acompanhado de um crescimento de 9 vezes da receita líquida, então 10 vezes o valor anterior, então não me preocupa, de qualquer forma, é algo que a gente sempre, é sempre uma boa, abrir esse tipo de coisa para garantir que não tem nada ali que vai de fato afetar negativamente a operação, ou que demonstre ou denote alguma coisa muito negativa, não é o caso aqui, então estamos tranquilos, a operação com caixa líquido pós-IPO, aproximadamente 400 milhões que não constam nesse quadro, uma vez que ele acabou em março, e o IPO foi feito em abril, está a gestão, além disso fazendo liability management junto aos bancos, para queimar aquela dívida de curto prazo dos 180 dias que foi comentado, que eles fazem justamente nesse período, por quê? Porque não tem necessidade de ter aquilo ali, se você tem um caixa a mais e tem condições de reduzir aquele custo financeiro, a dívida de longo prazo não é um problema, dado que as condições são favoráveis, então a operação tem interesse em manter aquilo ali, justamente para poder trabalhar com dinheiro de terceiros, capital de terceiros eu vejo como positivo. A minha posição está aqui do lado, é o preço do IPO para mim e para clientes, eu vejo a operação como uma ótima operação de longo prazo, plano de consolidação do setor muito positivo, a expansão das operações alinhada e com possibilidade de um avanço mais agressivo de operação de crescimento não orgânico, inclusive está uma operação non-brainer, eu acho que é uma forma interessante e inteligente de se expor ao setor de agronegócio, não vejo porquê não fazer parte da operação, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um grande detalhe, como um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise, valeu!